Do ponto de vista Do ponto de vista do cego Sirene é farol Do ponto de vista do mar Quem balança é a praia Do ponto de vista da vida Um dia é pouco Guardado no bolso do louco Há sempre um pedaço de Deus Respeite meus pontos de vista Que eu respeito os teus Às vezes o ponto de vista Tem certa miopia Pois enxerga diferente Do que a gente gostaria Não é preciso por lente Nem óculos de grau Tampouco que exista somente Um ponto de vista igual O jeito é manter o respeito E ponto final O jeito é manter o respeito E ponto final Do ponto de vista da terra Quem gira é o sol Do ponto de vista da mãe Todo filho é bonito Do ponto de vista do cego O círculo é infinito Do ponto de vista do cego O sirene é farol Do ponto de vista do mar Quem balança é a praia Do ponto de vista da vida Um dia é pouco Guardado no bolso do louco Há sempre um pedaço de Deus Respeite meus pontos de vista Que eu respeito os teus Às vezes o ponto de vista Tem certa miopia Pois enxerga diferente Do que a gente gostaria Não é preciso por lente Nem óculos de grau Tampouco que exista somente Um ponto de vista igual O jeito é manter o respeito E ponto final O jeito é manter o respeito E ponto final O jeito é manter o respeito E ponto final O jeito é manter o respeito E ponto final Obrigado.